Música O vereador Tiago de Oliveira quer por fim ao abandono de veículos em vias e logradouros públicos. Segundo ele, além da liberação de espaço ocupado por tempo indeterminado, existem outros fatores mais importantes que o motivaram a colocar em pauta a moção legislativa, ligados à saúde e à segurança pública. A gente sabe que hoje, infelizmente, a nossa guarda municipal e também a polícia militar do município de Lages, por não ter uma tipificação prevista nos códigos de trânsito, eles não conseguem remover aqueles carros que estão parados em vias públicas, em logradouros do nosso município, mas que estão com a documentação às vezes em dia, mas eles estão ali atrapalhando, estão ali há mais de um mês, dois meses parados, acumulando lixo, viram alvo de depredação e acabam trazendo uma imagem ruim para o município e também trazendo problema de doença pública mesmo, de saúde pública. Então a gente está aí com essa matéria, trazendo uma tipificação e dando condições para a polícia e para nossos agentes de trânsito poderem retirar, remover esse veículo, levando ele para o pátio e de lá então depois da destinação correta, através dos donos, proprietários desse carro, para que eles possam então depois dar o encaminhamento correto para este carro, que não é ficar ali parado por muito tempo nas nossas rodovias, nas nossas vias públicas do nosso município.